Alô galera, aqui quem fala é Benegão, o negócio é o seguinte, bom, estou aqui gravando esse vídeo, a gente está falando sobre a aldeia Maracanã, sobre toda essa loucura que está rolando aí, essa questão do Museu do Índio é emblemática pela questão clássica, assim, rolou isso com quem estava lá, e, mas isso é muito mais profundo que isso, na verdade, porque essa situação que aconteceu ali, e de forma extremamente violenta e covarde, ela, na verdade, está acontecendo no Rio de Janeiro inteiro, e os governantes, entre muitas aspas, estariam ali para, tipo, tomar conta da população, eles tomam conta do bolso deles e fazem, fecham os contratos deles, muito bizarros, enfim, acho que agora é uma boa hora da galera começar a se mexer mesmo e fazer por onde tem uma cidade melhor, porque a parada é essa, você tem uma cidade melhor, uma cidade que seja boa para os habitantes que estão na cidade, e não boa para os especuladores, eu apoio as ações de resistência da aldeia Maracanã, o que foi preciso, necessário para se fazer, para que a população indígena volte para lá, eu farei, e estou junto com quem estiver fazendo isso. Aldeia Maracanã para os índios, Aldeia Maracanã para os índios, certo? Tem que respeitar a coisa ancestral, tem que ser respeitada. Aldeia Maracanã para os índios, valeu. Tchau, tchau. Aldeia Maracanã para os índios, valeu. Tchau, tchau.